Se não bastasse os criminosos aqui do nosso Brasil, não é que vem de fora alguns para agir, só que para esses a polícia tem dado uma resposta aí e foi o que aconteceu na área rural lá de Jatai. Policiais da PRF faziam um patrulhamento ali monitorando as rodovias da BR-364 quando viram um veículo Montana sendo transportado por um guincho. E o que chamou a atenção é que a placa do carro era do Paraguai. E aí os policiais resolveram fazer a abordagem ali, no caminhão estavam ali duas pessoas, o motorista, o dono do guincho e também o motorista da Montana. Quando foram verificar no interior da caminhonete, encontraram 98 quilos de maconha. O sujeito saiu lá da casa do chapéu e veio trazer essa droga aqui para o Brasil, mas não quis dar detalhes qual seria o destino. Há suspeito que essa droga poderia estar sendo transportada para a Goiânia e de lá seria distribuída para outras regiões. Ele foi preso em flagrante, foi encaminhado para a delegacia de Jatai, onde foi colocado à disposição da justiça. Eu fiquei aqui imaginando, Rodrigão, quando eu vi essa história, será que não fazia parte do plano do Paraguaio colocar o veículo em um guincho para que assim não levantasse suspeitas sobre a droga que ele vinha trazendo para cá? Ou realmente o carro deu o azar do veículo que ele levava toda essa droga acabar estragando e ele não conseguir chegar ao destino? Não, nesse caso, ele deu o azar mesmo. O carro, durante o transporte ali, deu uma pane e aí ele contratou esse rapaz do guincho para fazer o transporte do veículo até uma oficina mais próxima ali com a intenção de consertar o carro e seguir o seu destino para poder entregar essa quantidade de maconha. Só que no meio do caminho havia a viatura ali da PRF, os policiais abateram o olho, desconfiaram e aquele tirocínio policial foi infalível nesse caso aí e a desconfiança acabou se confirmando com a apreensão de 98 quilos dessa porcaria de droga.